Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, do canal Astro News e do Observatório SONER. Vamos começar aqui mais um boletim de cometas e asteroides e vamos fazer agora o último episódio da série sobre defesa planetária. Vamos lá? A cada dois anos, cientistas de agências espaciais, de observatórios, se reúnem numa conferência chamada Conferência de Defesa Planetária, que discute, entre outros assuntos, a questão de desvio de asteroides vindo em direção à Terra. Aqui hoje nós vamos apresentar dois exercícios simulando como seria um provável impacto de algum asteroide na Terra e quais seriam as medidas que as agências espaciais e os governos iriam tomar em relação a esse provável impacto. Então, como disse, aqui iria apresentar dois exercícios totalmente hipotéticos, ou seja, não tem nada a ver com a realidade. Vamos lá? Aqui temos as condições iniciais para simular esse exercício. Um asteroide foi descoberto em 19 de abril de 2021, hipoteticamente, lógico, e com possível impacto em 20 de outubro de 2021, também hipoteticamente. Com as atuais informações, o risco de impacto é pequeno, uma em 2.500 chances de impacto. E o tamanho do asteroide ainda é bem incerto, pode ser de 35 a 700 metros. Aqui é a órbita do asteroide desse exercício. Aqui é a data da descoberta em 20 de abril de 2021, e aqui é a data do possível impacto, 20 de outubro de 2021, mostrando a órbita da Terra e a órbita do asteroide. Aqui temos a região de incerteza atualmente projetada, porque ainda tem poucas observações do asteroide. Todos esses pontos em vermelho aqui representam a posição possível do asteroide. E o somatório desses pontos todos aqui representa a chamada região de incerteza com a Terra no meio. Aqui temos, então, a projeção dessa região de incerteza sobre a Terra com as atuais condições de observação. E com essas condições atuais de observação, o impacto poderá ocorrer em qualquer área dessa que está aqui mostrada em vermelho. No segundo dia da Conferência de Defesa Planetária, de 2021, são apresentados novos fatos sobre a observação desse asteroide. Aqui já reportam que encontraram observações antigas desse asteroide em uma biblioteca de imagens do Observatório Pan-STARRS, com isso aumentando o arco de observação de poucos dias para sete anos. E com isso você consegue determinar muito melhor a órbita do asteroide e com isso consegue determinar exatamente onde ele vai passar e se ele vai colidir com a Terra. Vamos ver os resultados disso aí. Com as novas observações encontradas em arquivos de imagens do Pan-STARRS de 2014, pode-se calcular muito melhor a órbita do asteroide e com isso pode-se ver que aquelas probabilidades de 1 e 2.500 chances de cair na Terra, agora está bem claro que o impacto será 100% na Terra. Agora a questão é que a região de incerteza onde esse impacto vai ocorrer na Terra, ela pode variar desde o norte da África até o norte da Europa. Aqui as regiões mais claras em vermelho representam que 99% de chance do asteroide cair dentro dessa região. Em um vermelho um pouco mais escuro, essa região aqui representa 87% de chance de cair aqui. E em um vermelho mais escuro, 40% de chance de cair nessa região aqui da Terra. Também nesse segundo dia da conferência foram discutidas pelas agências espaciais, opções de missões espaciais para ou deflexão do asteroide ou a sua destruição. Mas a grande conclusão é que ainda não temos capacidade de fazer lançamentos rápidos, porque é o que necessitaria neste caso aqui, já que o asteroide foi descoberto em abril, e a queda dele, o impacto dele ocorreria em outubro. Não tem tempo disponível de preparar uma missão com a tecnologia atual. Ou seja, isso é uma coisa que não estaria disponível no momento. Aqui mostra um mapa da chamada faixa de risco de danos, e onde as cores aí indicam um mapa mais claro, que vai ocorrer sérios riscos, aqui em amarelo riscos mais severos, aqui em laranja críticos, e aqui essas regiões onde vai provavelmente cair o asteroide, as pessoas não sobreviveriam se estivessem nessa região. Então, a partir daí, são feitos estudos para as grandes cidades e como evacuar a população desses locais. No último dia desse exercício, podemos ver algumas informações a mais que permitem a gente tomar uma conclusão final. A primeira é que o asteroide só vai poder ser observado através de técnicas de radar aqui da Terra, a partir de uma distância de 6.3 milhões de quilômetros, que é o alcance do radar de Goldstone, da NASA. Aqui a gente vê já como o telescópio de Arecibo vai fazer falta, porque se fosse o radiotelescópio de Arecibo observar, poderia ser observado uma distância muito maior. Mas, através dessas imagens de radar, permite-se calcular uma precisão maior o tamanho do asteroide, ou seja, 105 metros com uma incerteza de 10%. E, nos últimos meses, o asteroide foi constantemente observado e o que permitiu calcular com maior precisão a região de impacto na Terra. Outra coisa importante é mencionar que, apesar de se conhecer o tamanho, a forma e a densidade do asteroide ainda são bem desconhecidos, ou seja, tem uma grande incerteza, o que permite calcular um range de possibilidades de impacto de energia entre 9 a 156 megatoms. E o pior caso aí da região de impacto vai ser uma região de 300 quilômetros, aproximadamente. Esse exercício está disponível na internet nesse endereço aí. Aqui mostra-se, então, a região final de impacto onde esse asteroide pode causar os danos. É uma região que pode se estender até 300 quilômetros, mas depende tudo da energia que vai impactar a Terra. Aqui há algumas conclusões sobre este exercício. A primeira é que é um cenário de muito curto prazo entre a data da descoberta do asteroide e a data de impacto na Terra. Ou seja, houve pouco tempo para nós tomarmos algumas providências. A outra conclusão é que se nós tivéssemos um sorvês mais sensíveis no passado, como o telescópio Rubin Observatory, que é o LSST, ou a missão da NASA NEOS-M, se isso existisse em 2004, a gente conseguiria detectar esse asteroide com 7 anos de antecedência e podendo tomar todas as providências possíveis para isso. Outra coisa que se observou é que as pré-covers, ou seja, você pesquisar nas imagens dos observatórios, você conseguiu aumentar o arco observacional do asteroide de alguns dias para 7 anos e, com isso, conseguir reduzir bastante a região onde o asteroide vai cair na Terra. Vamos ver agora, então, o exercício realizado na conferência de 2019 e ver as nuances diferentes em relação ao exercício que nós já vimos em 2021. Primeiramente, o asteroide que hipotético foi descoberto em 26 de março de 2019, porém, a possibilidade de impacto se dará em 29 de abril de 2027, ou seja, 8 anos para frente. A região de incerteza é menor, porém mais fina, em relação ao asteroide de 2021. Aqui nós temos exatamente as possibilidades de impacto em 2027. E aqui as regiões da Terra onde esse impacto poderá atingir. Bem, resumindo a história deste exercício, foi colocado o seguinte, esse asteroide tinha mais ou menos entre 100 a 300 metros de diâmetro. Como havia 8 anos entre a descoberta e o possível impacto, foi possível enviar duas sondas para pesquisar sobre a superfície do asteroide, para determinar o seu exato tamanho, para determinar a composição dele e também a sua densidade. Depois que essas informações foram obtidas nessas missões de reconhecimento, algumas missões foram enviadas com explosivos nucleares para tentar fragmentar o asteroide. O que sucedeu-se depois foi que o fragmento principal do asteroide foi desviado da Terra, porém continuou ainda um pequeno fragmento do asteroide remanescente com 60 metros de diâmetro na rota original. E esse fragmento iria atingir a cidade de Nova York. Este foi o final do exercício. E aqui a gente tem, então, que apesar de todos os esforços, esse fragmento continua vindo em direção à Terra e, através das observações, foi determinado que ele vai cair na cidade, exatamente na cidade de Nova York, em uma região já bem localizada. Bem, vamos aqui concluindo este vídeo com as seguintes conclusões. No primeiro exercício, nós vimos aí que, entre a data da descoberta e a data do impacto, tínhamos sete meses, ou seja, uma janela de tempo muito curta e as próprias agências espaciais chegaram à conclusão que não adiantaria mandar, não teria algum tempo suficiente para preparar uma missão para desviar ou destruir o asteroide. No segundo exercício, nós vimos aí que tem, mais ou menos, oito anos entre a data da descoberta e a data do impacto, foram enviadas sondas espaciais, foram enviadas também missões espaciais para fazer uma explosão nuclear no asteroide, mas essa explosão não surtiu o efeito desejado de desviar totalmente o asteroide. Uma pequena massa de 60 metros continuou a trajetória em direção à Terra. Então, a gente vê que aí nós tivemos aí as quatro fases da defesa planetária que nós já mencionamos aqui. A primeira da descoberta, a segunda do rastreamento do asteroide, a terceira da caracterização do asteroide, ou seja, determinar o seu tamanho, determinar a sua massa, determinar a sua densidade. E a quarta, que é ver qual tipo de missão que a gente deve enviar para o asteroide a fim de desviá-lo. No caso do primeiro asteroide, primeiro exercício, viu-se que não chegou à conclusão que não adiantava mandar nada porque não haveria tempo para isso, para preparar uma missão. E no segundo, a missão não foi totalmente bem sucedida. Desviou uma grande massa do asteroide, mas uma pequena massa continua vindo aqui para a Terra. Bem, concluindo, fazendo a conclusão final, nós temos aí uma quinta fase da defesa planetária, que é a disseminação correta das informações sobre a trajetória e o impacto do asteroide na Terra. Esta disseminação, ela vai ficar a cargo da International Asteroid Warning Network, que é a rede de avisos sobre asteroides, uma entidade criada pela ONU e que na qual o SONIR participa, sendo o único representante aqui no Brasil. Essa entidade, então, ficará a cargo de coordenar as observações e coordenar os trabalhos entre as agências espaciais e também os observatórios aqui na Terra. E aí, então, concluímos, então, com esse vídeo, a série sobre defesa planetária. Espero que tenhamos passado a ideia de como é feita a defesa planetária nas condições de tecnologia que nós temos hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho